E aí Zé? Bom dia Felipe, mais uma vez aqui, prazer te receber aqui, viu? Eu vou aproveitar aqui e fazer a prestação de contas das sacas de cimento que a gente compramos e eu ainda não tinha feito a prestação de contas. Aqui tem dois comprovantes, esse aqui, R$ 152,00, que foram comprados quatro sacas de cimento. Esse dinheiro estava comigo das contribuições passadas, que a gente tinha comprado algumas coisas e a gente não tinha gastado o dinheiro todo, né? E esses R$ 38,00 aqui, foi uma contribuição da nossa amiga Evanisa. Ela fez uma contribuição de R$ 60,00, pediu que eu comprasse uma saca de cimento aqui pra construção do Bruno e o restante eu poderia ficar pra mim, pra mim estar colocando de combustível. Eu ainda não tinha feito a prestação de contas, mas hoje está dando certo, pessoal. A gente tem que estar sempre fazendo a prestação de contas, porque é uma coisa que a gente vem fazendo sempre desde o início, né? E tem que ter, né? Tem que ter. Porque é a prova, isso aqui é a prova de que as coisas são dentro da lei, né? O dinheiro chega, cada pessoa que manda, o Felipe anota ali, quanto mandou, quanto vai gasto, o que é comprado e é mostrado o que é comprado, porque o trabalho é limpo, né? O trabalho honesto é assim, não é coisa escondida. Ah, porque, não, aqui tudo é mostrado, né? Dentro da lei. E a gente agradece a essas pessoas que confiam no seu trabalho, no Doutor Mér, e quer agradecer de coração, mais uma vez, cada ajuda que está chegando pro meu filho aqui, né? É mesmo que seja pra mim, de coração. E estou muito feliz, graças a Deus, estou muito feliz que estou vendo o começo da casa do meu filho, já bem começada, né? Só tenho a agradecer. É o seu Antônio, tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, graças a Deus, está bom. Que bom, né? Está tudo bom. Beleza. Pois é, pessoal, aqui tem seis sacos de cimento. Eu fiz a prestação de contas de cinco sacos de cimento, porque já tinha uma que tinha sobrado, né? E esses dois comprovantes é das outras cinco sacos de cimento que ficou aqui. O nosso amigo Zé Maria falou que o restante do tijolo que tem vai dar pra trabalhar com apenas três sacos de cimento, né? No máximo, né? No máximo, viu? Devido à quantidade de tijolo que tem, né? Que ela está pouquinho. O tijolo que tem ali, acho que só dá pra trabalhar mais ou menos um dia e meio, mais ou menos. Eu já acabo ali. O tijolo que tem ali, três sacos é o suficiente. Aí só pra três sacos, vai ficar três sacos aí esperando a gente arrumar, né? Mais tijolo pra gente dar continuidade, Deus quiser. Porque a gente acabamos se empolgando, pessoal, e compramos o cimento, né? Foi. E aí depois que a gente percebeu que o tijolo não ia dar, né? O tijolo não era o suficiente. Pouco pra quantidade de cimento. Mas é assim mesmo, né? Vai dar certo, né? Vai dar certo. De qualquer forma, vai dar certo. Vamos fazer aqui a amostragem do tijolo que tem, né? Que o pessoal vê. Tijolo bom, porque ele comprou. Graças a Deus. Deu pra muita coisa, cara. Mas é isso. O tijolo que nós temos é isso, né? Na média aqui, uns 400 tijolo aqui, mais ou menos. Esse tijolo, o mais que vai ser pegar de cimento é uns três sacos de cimento. Pra usar ele, né? Vai ficar três sacos lá, né? E aí, quero agradecer esse milímetro tijolo que chegou, né? Porque a gente trabalha ali muito. Isso aqui vai dar mais outra força lá. Adiantou muita coisa, né? Adiantou muita coisa. Estou muito feliz, estou agradecido. E é isso aí. A gente amostra as coisas. Pra as pessoas ficarem sabendo. Ficar dentro da... Vendo a nossa situação, como é que está. É tudo coisa séria, né? E aí, quero agradecer mais uma vez tudo que está chegando pra gente, né? Só quero agradecer. Cada centavo que chega pra mudar o meu filho com o Felipe. Pra agradecer. Na base de dia e meio, eu gasto ele aqui, né? E aí, a gente vai esperar mais... A gente tem condições de arrumar mais um tirolinho, né? Pra gente dar continuidade. E que Deus continue aí tocando no coração de cada um, né? De cada uma pessoa. Porque a gente precisa do apoio dessas pessoas pra gente... Continuar com o nosso trabalho, né? Sem eles, nós... Primeiro, Deus, né? Que bate no... Que vai lá na casinha deles, no coração deles. Diz, meu filho, ajude aquele outro que está precisando lá. Que Deus é quem toca no coração deles, né? Sem eles, nós não poderíamos estar com... Nem começado aí, né? Então, a gente só tem a agradecer o que já chegou. E que Deus toque no coração deles aí. Que possa cada vez mais contribuir. Não só pra mim, como pra outras pessoas também. Que eu já estou grato, já ganhei, já. Se tivesse assim, não vai chegar uma raiva do Zé Marinho. Eu já estava feliz com isso aí. Com essa raiva do Zé Marinho. Eu já estava feliz. Já é um começo, né? Pessoal, eu peço... Desculpas... A vocês novamente, ó. Por esse barulho que fica no vídeo. Porque aqui é bem próximo. A BR, né, Zé? E é passando o carro direto, né? É uma BR que não para, né? Ela é pouco tempo que você tem comentado. Zé, tem um detalhe que eu queria te falar aqui. Que as pessoas estão comentando muito. Eu acho que você já deve até ter visto nos comentários também. E é em relação às portas dos quartos, pessoal. Nosso amigo Zé, ele colocou uma porta aqui. E a outra aqui do outro lado. As pessoas comentando aí que a porta ficaria melhor aqui. Aqui desse lado aqui. E a outra aqui, ó. Ficaria mais espaço aqui. Essa parede ficava mais espaçosa também. Mas aí é... A decisão é de você. Do Bruno. Pois é. Aí eu queria até comentar a respeito. Sim. Porque... Onde o pessoal faz aí... Esse modelo que bota a porta aqui. Esse espaço que vem de lá. Ele teria que ser maior um pouquinho, né? Teria que vir pelo menos mais um meio metro para cá. Para ficar um espaço de milho. Se eu botar aqui, esse tivô bem aqui vai ter que ficar. E esse daqui também que vai ter a pudeca. Então aqui não dá para fazer a porta que fique estreita, né? A porta tem que ficar no mínimo. Você deixa 80 para a porta. E mais... Mais 5,5 para cada portal, né? Então não dá. O espaço é pequeno. Só se essa parede fosse maior, né? Se eu tivesse alongado ela mais. Ou então puxar do banheiro mais para cá. Mas aí fica o banheiro curto, né? Se eu diminuir, fica o banheiro bem miudinho, né? Porque dava para fazer aí. Mas se eu diminuísse a parede, aí o banheiro ia ficar bem curtinho também, né? E outra que o Bruno pediu a si mesmo, né? Ele mais raro, mais mulher. Porque até para entrar um móvel, né? Por exemplo... Uma geladeira, uma cama, uma coisa maior. Assim tem mais espaço, né? E aqui não. Aqui fica muito... Aqui fica muito acorchado, né? Quer dizer que dá também, mas... Como é o gosto deles, né? Eu queria respeitar o gosto deles, mas entendo. Entendo das pessoas que pediram, né? Para fazer ater, eu entendo todos eles. Agora, se fosse um pouco de espaço mais aqui, dava. Mas vai ficar muito curto, ó. Aqui só dá, ó. Cada tirolo... Aqui só tem quatro tirolos. Três tirolos e meio. Só dá sessenta e poucos centímetros. A porta tem que ficar no mínimo com oitenta centímetros. Fora... Fora as forras que vão entrar. Então o espaço é curto. E já foi feito o baldeiro todo, né? Aqui eu não posso mais voltar. Porque a pedra está embaixo. Tudo não está bem aqui. Só se... Se fosse para... Para essa parede vir mais para cá, ó. Se ela viesse bem para cá. Aí esse pedaço aqui ficava grande. Com certeza eu botava a porta aqui. E dava certo. Mas no tamanho que a gente fez aqui. No padrão que nós fizemos. Não tem como. Fica em cima, né? Aí eu deixei só dois tirolos aqui. Eu não botei nem a porta no meio. Porque já ganha mais espaço para ali também. Para aquele canto, né? E... Fica bom. Desse jeito também. Fica bom, né? E é como você falou. Foi o gosto dele, né? É. Aí foi o gosto deles lá, né? Que pediram assim mesmo. E aí... E aí eu tenho que respeitar, né? A vontade deles, né? Mas muita gente falou mesmo nos comentários. Eu vi aí. E ficava legal desse jeito aí também. Mas... Cada pessoa tem um gosto, né? E aí... A gente respeita a vontade de cada um, né? Só tem a agradecer a essas pessoas também. Então... A gente recebe... A gente está aqui para receber... Crítica. Está aqui para receber... Mensagem boa. Para receber... Experiência. A gente aceita de coração, né? Quero agradecer a cada pessoa que está falando isso aí. A gente entende. Eles estão falando para o bem da gente, né? Então a gente também agradece. Mas... Eles pediram para ser assim, né? E aí eu... Vou deixar assim mesmo. Para sexta-feira agora... Ter um retorno para o médico. Que me operou do ouvido, né? Então sexta-feira próximo agora, dia seis... Eu tenho que voltar para fazer um... Fazer uma revisão, né? Mas está assistindo nada não, né? Graças a Deus estou bem. O médico vai olhar lá e ver como é que está. Porque eu vou ser acompanhado por dois anos aqui. Desolvido. Ah, esse retorno é porque tem que ser mesmo, né? Tem que ser. Porque aqui dentro eles colocaram um... Eles chamam um tubinho de ventilação. Que é tipo um canozinho. Está lá dentro. E eles têm que acompanhar o movimento dele dentro. Porque o corpo da gente... Ele disse que dentro daqui a dois anos o corpo vai expulsar ele para fora, né? Esse tubinho que eu estou. Então eles querem acompanhar o passo a passo, né? Por exemplo, eu fui duas vezes já. Agora eu vou de novo. Aí eles vão aumentando o prazo. Para me retornar de novo, né? Aí sexta-feira eu tenho que ir para fazer a revisão com o médico. Que bom que é só uma revisão, viu? Porque quando ele falou aqui, pessoal, eu... Pensei que estava sentindo alguma coisa. Não, não. É uma revisão porque estava marcado mesmo, né? A gente tem que cumprir com a... Durante dois anos, né? É. Até dois anos eu tenho que fazer essa revisão. Pois é, pessoal. Vamos compartilhar os vídeos aí. Porque é como a gente sempre fala, Zé. A gente precisa do apoio dessas pessoas para a gente continuar o trabalho, né? Com certeza, né? Sem esses anjos de Deus que estão aí no Brasil inteiro, no mundo aí. Que estão ajudando as pessoas. Sem eles nós não somos nada, né? Primeiro, Deus. Segundo, essas pessoas boas. Então a gente precisa muito que eles continuem aí compartilhando, ajudando aí o canal do Felipe, né? Dois caras guerreiros aí que lutam por as pessoas todo dia, né? Mandar um abraço para cada um dessas pessoas que foram no nosso coração. Vocês estão ajudando nós. Só Deus para ajudar vocês. Valeu, Zé. Valeu.